O meu filho pequeno, aí eu dizia, mas Rildo, ele só está vindo ao ABC ganhar. No dia que o ABC perder, o que é que vai acontecer com esse menino? Aí ele olhou para mim e disse, minha senhora, se ele perder não vai ter problema nenhum, vai ganhar no outro dia. Aquele jogo foi o que deu ao maior número de pessoas, de público pagante e não pagante da história do Estádio Brasileiro, não tenho nem dúvida. O título de campeão brasileiro, só em você soar campeão brasileiro, já te olha diferente. Quando eu vi ao longo do campeonato a maneira que o time vinha jogando, a maneira que aquele time estava unido, fechado, eu passei a acreditar veementemente na conquista do título. Aí vai mais uma para eu te dizer que era para acontecer. O primeiro jogo da final contra o Itab, que hoje é o Boa, foi em Uberlândia, que era a minha cidade. Os caras mudaram o jogo e passaram para Uberlândia. Aí quando eles falaram, pô, Leandro, o primeiro jogo da final vai ser Uberlândia, eu falei, então acabou, os caras não vão ser campeão nunca. Já aconteceu tudo que tinha para acontecer. Aí muda o jogo e vai passar para a minha cidade. E aí muda o jogo. Um, dois, dois, três, três! Um ano muito complicado, 2009, acho que de todos os rebaixamentos foi o que mais feriu o clube, vamos dizer assim, a nível de tudo, financeiro, a nível de desempenho dentro de campo, de desorganização. Foi um ano muito duro, 2009. A gente sabia que realmente quem acompanhava desde 2007, não perdia um jogo, ganhou, não perdeu, a gente estava ali. Sabia que em 2009 o ABC estava caindo não por falta de futebol, porque tinha um excelente time. O time com o Erandir, o time com o Bosco, o time com, se não me engano, João Paulo também estava no time naquela época. Bom, tinha um time. O problema do ABC foi única e exclusivamente financeiro naquela época. Isso aí veio em 2010, que foi um ano redentor, a nível de tudo, a entrada do presidente Rubens também foi muito evidente, ele deu um respiro financeiro muito grande ao clube, ele trouxe parceiros para cá, então futebol com dinheiro fica um pouquinho mais tranquilo a caminhada. E de fato o ABC mudou, não é? Naquela mudança de diretoria, quando o Rubens assumiu e montou uma, eu lembro bem que ele montou uma outra, um outro estilo de administração. Ele tentou e naquele momento ele conseguiu levar a administração mais empresarial, a visão de um empresário vitorioso para o futebol. Naquela época o ABC, por exemplo, tinha, quando nós chegamos no clube, tinha 900 associados, 900 sócios. E o torcedor era muito paciente porque o programa de sócios não era lançado, quando é que começa, está demorando. E aí o torcedor era muito paciente, né? E a gente precisava explicar para ele que precisava de um tempo para que o processo funcionasse, para que ele pudesse ter um serviço de qualidade. E começamos com, montamos um grupo que no primeiro turno não deu certo, aí foi se remontando a chegada do professor Leandro, aí realmente o ABC deu uma guinada com a organização e com os atletas que ele trouxe. E se formou aquele grupo competitivo, né? Competitivo ao ponto de ser campeão estadual, ser campeão brasileiro e ir para a final da Copa do Nordeste. Então era um grupo muito, extremamente competitivo. A mudança de filosofia diretiva do ABC, ela foi fundamental. Eu penso que metade daquele título histórico residiu ali, naquela mudança e no grupo que o Rubens conseguiu agregar com ele, não é? E aí nessa história ele lança o programa, o programa se torna um sucesso, o futebol funciona, a bola na rede, isso funcionou muito bem, o clube era campeão estadual, o clube tinha uma boa campanha na Copa do Nordeste, uma boa campanha na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro. Na verdade, futebol é assim, é pura emoção. Se o torcedor disser que não fica com raiva quando o seu time perde, quando o seu time é rebaixado, aí não é torcedor. Eu acho fundamental, assim, a torcida do ABC é fundamental. Como eu já falei com alguns jogadores, eu acho que ninguém aqui, eu acho que do ano que eu saí, ninguém aqui conseguiu ainda pegar esse torcedor, da maneira que a gente jogou, assim. Em 2010, foi uma coisa assim, eu não vou dizer atípico, porque isso não se aplica para o ABC, na minha paixão que eu tenho por ele, mas assim, além do futebol, a gente fez grandes amizades nas viagens que a gente fez. Aí então, isso foi muito bom, e essas amizades perduram até hoje. Nós viajamos para Marabá, nós viajamos para Recífico para ver o ABC e Salgueiro, foi assim, então, e cada viagem que a gente fazia era muito prazerosa. Depois que a gente foi campeão, depois veio o Totonho, que era o lateral direito do Tuitá, veio para cá. Aí ele falou, pô, não tinha como ganhar de vocês aqui daquele jeito. A torcida do ABC, o estádio do jeito que estava, a adrenalina, aquela parte positiva da torcida que empurra o time todo, e ele falou, impossível, aquele ano a gente ter ganhado de vocês. Não tem como ganhar. Meu amigo, ele chegou e disse, Deise, Deise, chegou em casa e disse, Deise, eu comprei as passagens, eu vou comprar as passagens para ir para Marabá. Primeiro jogo do acesso lá em Marabá, eu lembro quando abriu a porta do avião, Marabá é muito quente, eu acho que foi o lugar mais quente que eu já fui na vida. Nessa campanha do ABC aí da série C, teve um fato também pitoresco, não é que chamou a atenção, que foi o torcedor aquele do Fiat 147. Ele rodou praticamente todo o Brasil. A gente saiu de Uberlândia, ele estava lá. Quando nós chegamos em Marabá, ele chegou primeiro que a gente. São 12 horas de viagem entre aeroporto e chegada em Marabá. Eu disse, ai meu Deus, eu acho que não vai ser uma boa ideia. Mas mesmo assim, viagem, coisa nova. Nosso bandeirão aqui em Marabá, ingresso na mão, águia, ABC, RN, 16 de outubro. Muito quente, muito desagradável, a umidade muito alta. Você quer saber de ambiente quente no deserto que eu nunca vi, que é um clima seco demais, e lá não, é umidade muito alta. E era muito difícil jogar lá em Marabá, porque a temperatura no Pará, ela é um negócio terrível, não é um estádio acanhado, pequeno, para o que? 5 mil torcedores, um estádio da década de 70, vestiários acanhados, gramado não muito bom. Estava um clima tranquilo, não estava um clima hostil, não. A hostilidade só foi de um torcedor do América, que estava com a bandeira do América, e que foi, arrodeou e foi lá para a torcida do Águia de Marabá. E quando abriu a porta do avião lá em Marabá, eu lembro que eu olhei para o professor Leandro, ele estava do meu lado por coincidência no avião, eu disse, não querendo ser pessimista, que eu não sou um cara pessimista, disse amanhã 1x0 se for, tá bom. Eu estava acho que um mês ou dois meses sem jogar, e quando eu cheguei em Natal, a minha preocupação era que o jogo ia ser logo em seguida. Só que não foi, a gente teve, acho que quase um mês de preparação para fazer esse jogo com o Águia de Marabá. E o Águia naquela época tinha um time bom, que depois o ABC andou repatriando, trazendo para cá o Jaime, um meia que atuava lá no Águia. E eu lembro que criamos várias situações. Fomos no vestiário um dia antes, vimos que o vestiário era pequeno e muito quente, e compramos ventiladores, compramos aqueles burrifadores de cabeleireiro. E eu pensava mais também no intervalo do jogo, que eles iam voltar do campo e iam encontrar aquele bafo dentro do vestiário e fora dele não tinha como. E foi um jogo bem atípico, um lugar muito quente, aquele jogo contra o Águia, o primeiro jogo. A gente jogou lá às quatro horas, se eu não me engano, no intervalo a gente nem voltou para o vestiário, a gente fez no intervalo ali a preeleção do intervalo, a conversa dentro do campo mesmo. A torcida acompanhando, porque criou um clima, não é? Não de já ganhou, mas criou um clima de confiança. Tudo tranquilo, beleza, a viagem foi uma das melhores até hoje. Ainda olha as fotografias... Eu classifico a viagem de Maradá como a melhor. Eu também acho. Eu já fui a outras viagens, mas a de Marabá foi a melhor. Eu acho que os atletas se fortaleceram muito com aquela situação adversa, aí fizeram um dos grandes jogos que eu vi o ABC fazer em 2010, foi aquele jogo lá em Marabá. Foi um negócio fantástico, eles estavam treinando ali perto da gente, bem na lateral mesmo, quando o Claudemir estava de fora, não estava jogando. Claudemir entrou para fazer o gol, Claudemir só fez aquilo. O estádio era pequeno, então não tinha aquele distanciamento. Então a gente gritava para o jogador e ele ouviu o que a gente falava. Muito calor, os jogos eram zero a zero e o time do Águia era um time muito bom, bem montado. E a gente sabia que com um resultado positivo, até mesmo um empate seria bom para o nosso jogo de volta aqui. Mas foi um jogo bem complicado, bem de Série C mesmo, um jogo duro. Aí o Leandro Campos chamou, vai Claudemir, vai lá Claudemir, vai lá e faz o gol. Acho que Júnior, não me lembro bem, Júnior foi quem incentivou, deu uma palavra lá. Vai lá e realmente ele entrou em pouco tempo e fez o gol. É um jogo que estava muito trucado dos dois lados, um jogo muito pegado, muita falta, muita bola aérea. E foi um, acho que se não me engano, no segundo tempo, quase terminando o jogo, acho que tinha uns 30 no segundo tempo. Alguém levantou uma bola na frente da área e o campo era muito ruim, o gramado. E a bola quicou, eu consegui dominar a bola no peito, ainda pisei na bola e escolhi para trás. O Claudemir tirou do goleiro. Quando eu recebi a notícia que o jogo seria 9 da manhã, que era 10 horas no horário de Brasil, a gente estava no horário de verão. Eu fiquei preocupado, como é que o meu torcedor vai para o estádio, num horário como esse. Mas passou a meia hora, eu disse, aquilo não vem à toa, aquilo vem para mostrar que é possível fazer um trabalho diferenciado. E Natal é uma cidade praiana, uma cidade litorânea. E como é que a gente vai transformar aquilo numa arena de praia? Então naquela minha loucura já foi, como é que a gente vai tentar envelopar isso para explicar isso. Para que o nosso torcedor pudesse sentir que estivesse na praia de Ponta Negra. O costume realmente mudou um pouco ali, né? Porque a gente geralmente fica do lado da sombra no jogo à tarde e de manhã o sol estava ao contrário. Pegou exatamente do lado das cadeiras. A gente sofreu um pouco com o calor ali. Primeiro que antes do primeiro jogo já se sabia desse horário. Então nós treinamos muitos treinos para nos adaptarmos, a gente chama de aclimatação, para nos adaptarmos ao clima, ao horário do jogo. E treinamos 10 horas da manhã na hora do jogo. Quem demais distribuindo aquele protetor solar, eles distribuíram um sachê de protetor solar. E a gente começou a pensar, poxa, vamos lá, vamos levar protetor solar para o estádio. Vamos buscar um parceiro que pudesse garantir protetor solar. Vamos levar picolé, sorvete e água para receber o nosso torcedor lá. Então isso acho que foi fator primordial para que a gente desenvolvesse tanto um jogo lá, numa situação da temperatura mais alta, e quanto um jogo aqui que a gente já estava preparado e nós já estávamos trabalhando naquele tipo de situação, naquele horário. Aí veio uma loucura, poxa, mas e na arena? Na arena de praia, no circuito de grandes bancos que você tem de praia. O que é que você faz? Não, você tem que garantir aquele famoso banho para a torcida. E naquela época foi meio que um case, porque a gente, não, vamos acionar o corpo de bombeiros. E aí foi um jogo num horário esquisito, não é? Porque era bombeiros, os bombeiros molhando lá o pessoal, que era muito quente. O ABC montou uma estrutura fantástica, casa cheia naquele jogo. Começo a viver o jogo bem antes, assim, de acontecer, assim. Então, preciso te falar que parece que já tinha passado aquilo pela minha cabeça. Você falando agora, eu lembrei que toda a comissão concentrou. Geralmente só um da comissão fica. Como o jogo era de manhã, todos nós dormimos aqui no CT. Dormimos não, eu confesso que eu puxilei, porque era tão, a ansiedade era tão grande. Até mais do que a de 2007. Por causa que o futebol, se você relaxar com ele, você vai ser sempre surpreendido. E como nós tínhamos ganho o jogo lá de 1 a 0, o nosso medo era o relaxamento. O processo normal que acontece em qualquer pessoa, em qualquer ser humano e em qualquer atleta. Aquele dia eu estava muito bem preparado. No vestiário eu já tinha conversado com o pessoal. Eu falei, ó, eu vou precisar de uma bola, só que eu vou definir o jogo do meu jeito. Aí, numa bola, num chutão do Suelito, foi quando a bola começou a viajar. Eu falei, agora, infelizmente, o Zague vai sofrer um pouquinho. Foi naquele lance que saiu o primeiro gol, né? Eu acho que depois daquele primeiro gol, o jogo se abriu para a gente. Isso facilitou bastante. É do ABC, é do ABC, é do ABC, é do ABC para uma Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC é do ABC para um palco e a dezembro. O ABC é do ABC, é do ABC para uma Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC é do ABC, é do ABC para uma Série D do Campeonato Brasileiro. O que é isso? É campeão! É campeão! A gente teve um grande jogo fora de casa, então a nossa vitória, na época a volta de cascata que estava contundida, ele voltou justamente no primeiro jogo da partida da final. Então ele volta e ele faz o gol da vitória. A gente teve um grande jogo fora de casa, então a gente teve um grande jogo fora de casa, então a gente teve um grande jogo fora de casa. Muitas barraquinhas naquela época, não tinha aquela confusão que tem hoje, muitas barraquinhas, gente demais. Chegamos cedo, todo mundo chegava cedo, a gente ia lá para aquela barraquinha próximo ao portão C, ABC, montava as barraquinhas, juntava uma turma boa ali e só entrava na hora do jogo. Uma gente demais, muita gente. A emoção que foi tomando conta aos poucos no jogo do estádio Frasqueirão, da conquista do título, não é? Daquela alegria contagiante que a torcida passava, de jogadores, porque era um título histórico, mérito, primeiro campeonato brasileiro, primeiro campeonato nacional aqui do estado, não é? Foi um jogo difícil também, o time do Boa era uma equipe muito boa, muito boa, tinha um time muito bem treinado, né? E o nosso jogo da volta, a gente, foi um jogo de 0 a 0, foi um jogo sem gols, e que foi um jogo para sacramentar a festa, porque o grande objetivo naquele momento era o acesso, nós conseguimos. O segundo objetivo foi ser campeão brasileiro, que era um título inédito para o futebol do Rio Grande do Norte. Terminado o jogo, que a gente foi campeão, aí saímos atrás de um trio elétrico. Nunca na minha vida eu tinha saído atrás de um trio elétrico. Nem em Salvador, que eu não chego nem perto. Mas aí aquela coisa tinha que ser a primeira vez. O que é um jogo, que eu não chego nem perto. Ou não, não, eu tenho que ser a segunda vez. A vocês, eu não chego nem perto. Mas aí a gente foi campeão, que eu não chego nem perto. E vocês, eu não chego nem perto. Poderia fazer o que for contra quem for naquele ano, acho que não tinha como a BC perder aquele título. Legenda Adriana Zanotto